Denúncia leva a polícia até laboratório de processamento de drogas na Grande São Paulo. Paulo Edson Fiore. A polícia ambiental estourou uma refinaria de drogas na região metropolitana de São Paulo. O laboratório de refino e distribuição de drogas funcionava em uma chácara, localizada no bairro Rio Acima, no município de Mairiporã. Dois suspeitos, que estavam no local, conseguiram fugir em direção à mata assim que perceberam a aproximação dos policiais. As equipes do 1º Batalhão de Polícia Ambiental da PM chegaram ao local na tarde deste domingo depois de receber uma denúncia anônima e constataram que na propriedade funcionava de fato um laboratório de refino de cocaína e crack. Espalhados pelos cômodos, os militares encontraram cerca de 127 quilos de drogas. Também havia produtos químicos usados na mistura dos entorpecentes, além de balanças de precisão, prensa, centrífuga e outros materiais utilizados na produção e processo de embalagem. Tudo foi recolhido e encaminhado à Delegacia Central de Mairiporã, onde o caso foi registrado. Agora a Polícia Civil vai dar início a uma investigação para identificar o proprietário da chácara e tentar chegar aos traficantes.